E falei que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo A história do excluído parte 2 Do Gustavo GN Eu ia postar agora a prova do Haikaze Que vocês tinham pedido bastante Mas cara, essa música aqui É uma música um pouco antiga do Gustavo Que eu curti pra caramba, parte 1 Então quando eu vi que lançou a parte 2 Eu falei, não, eu tenho que gravar, então eu não aguentei esperar Mas provavelmente hoje ou amanhã Eu posto a prova do Haikaze, tá? Então vamos reagir no final da minha opinião Do vídeo, não esquece que o meu link é na descrição É o meu canal secundário de curiosidade E se inscreve lá e bora lá me ajeitar aqui da câmera A história do excluído Vindo do GN, cara Já estou exprimindo uma música foda Go Aquele jeitinho dos vídeos do Gustavo Produção Will Desse dia pré-escola foi só choro e desgosto Uma criança que não teve sorriso no rosto Vergonha do seu próprio corpo calado Não se juntava com os coleguinhas só por não ser magro Sempre pra baixo, ninguém se aproximava Era lembrado só na hora das piadas Tapas na cabeça, chutes, risadas Na hora do recreio se tornava um saco de pancadas Humilhação na escola era todo dia Ano após ano e não mudava sempre a mesma fita Um bom pivete que vivia como escravo Guardava toda a dor e choro sofrendo calado Com 12 anos no recreio Com 12 anos no recreio, comemoração Na última semana de aula, apresentação A escola inteira divertindo no pátio Ele na cadeira sentado em silêncio solitário De repente um pivete junto a todos da escola Xingando ele de gordo, dizendo tu é um bosta Cala a boca que agora eu vou acabar com tua vida Com a maior frieza deu um chute na barriga A molecada em volta, aprovando o espetáculo Gritando, pisando no garoto desmaiado Como se fosse um assassino sem ter feito nada Sem nenhum motivo pra ganhar cuspidas em sua cara Adolescência, uma fase que marcou Por uma linda garota, ele se apaixonou 3 anos de um amor que se habitava no menino 3 anos de um amor que nunca foi correspondido Na hora de falar que aparência é o mínimo Que beleza não importa, tanto faz se é bonito A maioria fala, mas não faz o menor sentido Já que na hora da escolha, julga a capa e não o livro Assim ele cresceu, zoado, excluído, humilhado Derrotado, fracassado e sem amigos O que ninguém sabia é que toda humilhação No seu caderno de poesia se tornava inspiração Último ano da escola no evento musical Perdeu medo e se inscreveu, porém ninguém deu moral Chegando o grande dia, toda festa preparada Autoridades, professores, familiares e a quebrada Último a se apresentar, muito confiante em si Todo mundo questionava o que ele fazia ali Ativou o microfone e respirou bem devagar No momento o silêncio tomou conta do lugar Quando começou a cantar arrepios logo após Todos se emocionaram com a sua linda voz E sua mãe que sempre estava em toda vida estava ausente Um câncer tirou sua vida e não podia estar presente Mas enquanto ele cantava sentia ela ao seu lado O corpo todo arrepiava, todo mundo encantado Ninguém acreditava, ninguém botava pé No final rolaram lágrimas, foi a paldida em pé Aparência é só detalhe, ainda mais uma canção Sentimento é a chave, é o que sai do coração O garoto campeão, no concurso de talento Saiu em todas as mídias, ganhou reconhecimento De um dom que apenas sua mãezinha conhecia Não nasceu pra ser coitado e sim pra fazer poesia Olhe pra sua vida, olhe pros seus amigos Imagina se seria feliz sem eles contigo Quantas vezes você vacilou com aquele gordinho Que talvez só precisava ter você como amigo Aparências enganam, é pura ilusão Quantos rostinho bonito tem ódio no coração Quantos coração ruim tem solto por aí perdido Quantos pivetinho bom é tratado como um lixo Se for pra fazer algo, então que seja o bem Ser presente e fazer diferença na vida de alguém De maldade o mundo é cheio, falsidade e intriga Invejoso, então não seja apenas mais um parasita Não é a minha vida, porém infelizmente Eu sei que o que cantei é rotina de muita gente Já parou pra pensar quantas pessoas estão sofrendo Já parou pra olhar os erros que está cometendo Moral da história, todo mundo tem valor E o que seus olhos enxergam não revela o interior Caraca velho 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 nas letras e cara não tem muito o que falar do gene quando a música é assim de inspiração de alguma história o gene sempre surpreende sempre faz uma história foda até parece que é ele está passando pela história né e é isso então o cara ficou muito foda por isso estava querendo gravar logo essa música porque cara já estava esperando algo desse tipo bom é se você gostou deixe seu like se você não for inscrito segue as redes sociais está aparecendo aqui no violão e também na descrição já com o celular e até a próxima tchau não esquece o link da descrição o meu canal secundário falou